Arqam, em resumo, as regras do viajante e da viagem. Você sabia que um viajante deve encurtar suas orações e que ele está isento do jejum? Você conhece o conceito de cidade natal? Neste episódio, explicaremos as decisões sobre essas questões de acordo com as regras islâmicas. O termo cidade natal no feqer, ou jurisprudências, tem um significado diferente do seu uso comum. De acordo com o feqer, um local é considerado a cidade natal se 1. É o lugar a que pertence. Geralmente, é o local de nascimento e a casa dos pais. 2. É o lugar em que escolhe passar o resto da vida. 3. É o lugar que se adota como residência por um longo período de tempo. Por exemplo, com a finalidade de estudar ou trabalhar, para que a pessoa não seja considerada um viajante por lá. 4. É o local em que a pessoa fica regularmente por um período significativo de tempo. Por exemplo, pessoas que passam o verão numa cidade de veraneio devido ao clima melhor. Pergunta. Ter uma casa em um local é uma condição para alguém considerá-lo como sua cidade natal? Na verdade, não. Não é ter uma casa que faz da cidade sua cidade natal, mas morar lá por um longo tempo para que não seja mais considerado um viajante. Por exemplo, Ahmed é de Manchester, mas ele se mudou para Londres para cursar uma universidade na qual ele estuda há alguns anos. Isso faria de Londres sua nova cidade natal. Outro exemplo, Hassan vive em Bagdá a maior parte do ano, mas aluga uma casa no interior durante o verão. Hassan terá duas cidades natais, porque ele mora nos dois lugares, portanto, não é considerado um viajante em nenhum deles. Uma pessoa realiza suas orações e jejua normalmente em sua cidade natal, mas depois que viaja para fora dela, precisa aderir às regras de viagem. O que é considerado viajar no fiqh? Existem três condições a serem cumpridas que os tornarão viajantes. Percorrer a distância legal. Ter a intenção, desde o início da jornada, de percorrer a distância legal. E a ausência de interrupção na jornada. Explicaremos cada uma delas brevemente. A primeira condição. A distância percorrida deve ser de pelo menos 44 quilômetros. Esta é a distância mínima da viagem, indo e voltando. Por exemplo, se alguém viaja 30 quilômetros e retorna à sua cidade natal, na verdade, ele percorreu 60 quilômetros. A distância é geralmente medida a partir do limite de município da cidade natal. Se você levar, por exemplo, 5 quilômetros para chegar a este limite, esses 5 quilômetros não serão contados como parte da distância percorrida. A distância é calculada com base no caminho percorrido e não na distância reta ou no raio geográfico. A segunda condição. A pessoa deve ter a intenção de percorrer a distância legal exigida desde o início de sua jornada. Por exemplo, se alguém sai de sua cidade natal à procura de um posto de gasolina, ele não é considerado um viajante, mesmo que percorra 200 quilômetros. Isso porque não pretendia percorrer a distância legal. Mas se mais tarde na viagem ele mudar de ideia e decidiu percorrer a distância legal, ele se tornará um viajante. No entanto, ele deve calcular a distância de onde está. Nota! Se alguém foi forçado a viajar, por exemplo, se tomou o trem errado que só parará depois de cruzar a distância legal, de acordo com as jurisprudências, ele é um viajante. A terceira condição. Durante a jornada, não deve ocorrer algo que interrompa as condições da viagem legal. Há três coisas que podem ocorrer aqui. São elas. Primeiro, se durante a sua jornada você chegar à sua cidade natal e parar nela, de acordo com as jurisprudências, sua viagem será encerrada e, para a continuação da jornada, você deverá redefinir o cálculo da distância a partir deste local. Segundo, a intenção de permanecer em um local por 10 dias seguidos. Isso interromperá a viagem e a pessoa agirá como se estivesse em sua cidade natal. Terceiro, ficar em dúvida num local por 30 dias. Se um viajante chegar a um lugar e não souber se ele permanecerá por 10 dias ou não, ele deve agir como viajante por 30 dias. Após este período, a condição de viagem é quebrada e ele se tornará um residente. Pergunta. Cheguei a uma cidade para resolver uma papelada e, quando terminar, voltarei para casa. O problema é que não sei quanto tempo levará. Isso pode levar até 10 dias ou mais ou menos. O que devo fazer? De acordo com as jurisprudências, você continua sendo um viajante, mesmo que permanecer por mais de 10 dias, porque não tem a intenção ou conhecimento de permanecer por 10 dias desde o início. Um muqim, ou seja, um residente, é aquele que pretende ficar por 10 dias. Se as condições mudarem e você souber que certamente ficará por 10 dias, então se tornará um residente naquele momento. A contagem dos 10 dias é do momento da certeza, isto é, sem considerar os dias que passaram. Bem, aprendemos como se tornar um viajante. E como são as orações, jejuns e suas jurisprudências como um viajante? Um viajante deve encurtar suas orações de 4 rakah, ou seja, as orações de Vohr, Asor e Isha se tornam de 2 rakah, como a oração da manhã. No que diz respeito ao jejum, o viajante não precisa jejuar. Se ele está jejuando e viaja após o Adhan al-Vohr, deve manter o jejum naquele dia. Quando um viajante começa a aplicar as regras de viagem, começa alcançando o limite de Tarajos, que é a partir dos limites de sua cidade natal, um lugar onde as pessoas da cidade não veem o viajante. O sinal disso é quando ele não vê mais esses limites. Por fim, há alguns casos que anulam a condição de viajante da pessoa e, portanto, as leis de viagem não se aplicam a ela. Estes casos são qualquer viagem com o objetivo de cometer um pecado, quem viaja com frequência devido à sua profissão, como motoristas ou estudantes, um nômade ou aquele que não tem casa permanente e está sempre viajando. A CIDADE NO BRASIL